Fogo nos pênaltis também pela Copa do Brasil. No tempo normal de jogo faltou futebol. Depois do empate em 0 a 0, Saulo partiu para a cobrança do primeiro pênalti e fez Paraná 1 a 0. Depois foi a vez de Bentinho, Regis defendeu. Dodô com confiança partiu e fez Paraná 2 a 0. Hugo chutou para o Botafogo, Regis quase pega 2 a 1. João Santos cobrou o terceiro para o Paraná e não deu chances para o goleiro do Botafogo 3 a 1. Juninho cobrou para o fogão e diminuiu 3 a 2. Gil cobrou o quarto do Paraná e fez 4 a 2. Mas foi Jamir quem entregou a classificação para as quartas de final. Regis defendeu. Agora o Paraná vai pegar o Palmeiras na próxima fase.